Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje é quinta-feira, né? 3 de janeiro, agora são 8h42 da manhã. Eu já acordei tem um bom tempo, praticamente desde o horário que meu marido saiu pra trabalhar, né? Por volta de 7 horas. E agora há pouco eu só tomei uma água ali com berinjela, né? Que eu voltei a tomar, com meus remedinhos de pressão, que graças a Deus também tô tomando certinho agora e tô super bem, graças a Deus, né? Tô fazendo a minha parte, Deus tá me ajudando com a dele. E graças a Deus, né, gente, por mais um ano, graças a Deus pela vida, pela saúde. E vamos orar, né? Pedir sempre a Deus que tenhamos o Espírito Santo dele, que tenhamos Deus no nosso coração e saúde, que o resto vamos correr atrás e vamos conquistar, né? Em nome de Jesus. Eu não gravei metas pra 2019. Olha aqui quem acordou, minha gente. Fala bom dia, meu amor. Oh, mamãe. Então, gente, igual eu tava falando, né? Eu não gravei metas pra 2019, assim, um vídeo específico pra isso. Porque, infelizmente, a gente sabe, né? Que não são todas as pessoas que estão aqui que querem o nosso bem, que torcem a favor de tudo aquilo que queremos, né? Infelizmente, há muitas pessoas maldosas nesse mundo. Mas eu, assim, oro por todos, peço muito a Deus pela vida de cada um, que eu tenho fé em Deus, que Deus mudará o pensamento, Deus mudará, né? A intenção do coração de cada um. Que o que somos, né, gente, nessa terra? O que somos pra desejar o mal das pessoas? O que somos pra, né, torcer contra? Então, que Deus possa abençoar poderosamente vocês que gostam de mim e vocês também que torcem contra, né? O que eu posso dizer é que eu amo a cada um de vocês e desejo que Deus mude o coração de cada um, abençoa cada um que seja um ano incrível pra nós. Então, assim, aqui na minha cabeça tem todas as minhas metas, gente, que eu quero realizar esse ano. E, assim, peço muita ajuda de Deus, que eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir, que vocês também vão conseguir. A Maria que acabou de acordar, né, como vocês viram. A Ana tá ainda lá dormindo, porque a Ana é muito dorminhoca. E, assim, eu confesso pra vocês que eu tô com um pouquinho, assim, o coração na mão, que eu queria muito que o meu marido tivesse um pouco mais de férias, né? Mas ele pegou só dez dias, já voltou a trabalhar. Mas foi, assim, um final de ano abençoado, né? Podemos viajar um pouco. Aproveitamos bastante esses dias. Então, graças a Deus, foi muito bom. E agora cedo também eu recebi uma notícia triste. Infelizmente, fiquei muito entristecida mesmo que esses primos meus, que eu tava na casa deles por último lá na viagem, né? Como vocês viram. A avó deles faleceu. E, assim, é umas pessoas muito ligadas com a gente, gente. Porque essa senhora que faleceu hoje tem duas filhas dele e um filho que são casados com dois tios e uma tia minha, né? Que, assim, casou bastante pessoas, né? Com bastante filhos do meu avô. Três filhos do meu avô com três filhos deles. Então, assim, são pessoas que eu cresci a minha infância junto com eles, né? Assim, indo com eles na casa deles, com os meus primos. E há uns dias atrás o avô deles, né? Ficou ruim, teve que fazer uma cirurgia. E ele ficou bem, voltou pra casa. E logo em seguida a senhora, né? A mulher dele quebrou o fêmur, teve que fazer uma cirurgia. Ontem ela tava super bem, sabe? Eu vi até um vídeo dos dois juntos, ele passando a mão no rosto dela. E eu confesso pra vocês que eu fiquei, assim, muito triste de ver esse vídeo. Mas, é... foi um privilégio viver, né? O quanto ela viveu, muitos e muitos anos. E, assim, por mais, né? Independente da idade, né? A perca é muito difícil, mas sabemos que ela tá em um ótimo lugar, viveu bastante. E que Deus, primos, possa confortar o coração de vocês com muita força. E, gente, eu tenho que fazer faxina aqui em casa, né? Roupa pra lavar. Mas eu tô com praticamente nada de produto de higiene. Acabou o sabor em pó, acabou muita coisa. Então, eu vou deixar pra amanhã, que é sexta-feira. Hoje eu vou dar aquela organizada básica, uma arrumação, porque é à noite, né? De tarde, quando meu marido chegar, a gente vai no mercado. Então, aí eu vou comprar minhas coisas pra poder fazer faxina e tudo mais. Então, hoje eu só vou dar aquela organização, assim, mais básica mesmo, uma limpezinha básica, né? Ontem foi o último dia que meu marido ficou em casa e a gente curtiu mais preguiça, como fala, né? Não fiz, assim, muita coisa, né? Limpei o chão, fiz uma coisinha ou outra, mas não fiz faxina nem nada. Como eu falei, eu vou deixar pra amanhã, porque eu tô praticamente sem nada, né? E ele já voltou a trabalhar e, graças a Deus, né, gente? Por mais um ano, vamos correr atrás dos nossos sonhos, né? Uma coisa que eu aconselho vocês esse ano, vamos ficar mais em silêncio, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos ter nossas metas nas nossas mentes e orando todos os dias e pedindo a Deus força pra cumpri-las, né? Que Deus vai nos ajudar, vocês vão ver, porque como eu falei pra vocês, nem sempre, talvez a pessoa que a gente mais acha que vai nos ajudar, que está contando que dê certo, é a pessoa que pode torcer contra. E, infelizmente, gente, essas forças negativas, sabe, nos atingem, nos atingem, né? Então, o que restamos é pedir mais a Deus, orar mais e ficar na nossa mente, tudo aquilo que queremos fazer que Deus vai nos ajudar, vocês vão ver. Agora é nove e quinze, né? Eu vou comer aqui uma banana com aveia e canela, com a Maria, vou misturar aqui, mas ela já tá brabinha querendo tomar banho, né, Nenê? Daqui a pouco nós vai, meu amor, eu vou comer aqui junto com ela e já já vou dar banho nela, que tá, que o calor tá demais, acostumou a tomar banho cedo, de tarde, de noite, tá demais, né, gente, o calor nosso. Eu tinha picado três banana aqui, né, mais pequenininha, que tava bem madura, aí eu comi um pouco, a Maria um pouco, aí ela não quer mais, vou deixar aqui pra ver se a Ana quer depois. Né, Dona Maria? Vamos tomar banho? Eu quero. A cancinha tá ali, né, cancinha? Tomando banho, brincando um pouquinho, tem coisa no chão, tá, gente, pra ela pisar, pra ela poder não cair, ela fica lá direitinho, brincando um pouquinho, né, amor? Aí, enquanto isso, ó, eu já vou organizar meu quarto, que tá a maior bagunça, aí, gente, confesso pra vocês que eu tô um meio, tô assim, um pouco perdida, sabe, com um pouco de desânimo, que o meu marido tava me ajudando tanto, que ele me ajudava tanto quando ele tava em casa, e ontem ele lavou a área pra mim, ontem à tarde, então a área tá bem limpinha, eu vou limpar só mais aqui pra dentro mesmo, que ontem eu também limpei, mas já tá com sujeirinha de novo, então eu vou, enquanto a Maria fica lá um pouquinho na água, vou organizar esse quarto, depois vou lá dar banhinho nela e tirar ela, né? Olha só a bagunça de bolsas que eu desfiz ontem, então bora, né, gente? Vamos voltar à rotina com tudo. E aí Pras dez, né, o neném já tá limpinho e celoso, né? Arrumei aqui o quarto, gente, ó, dei uma limpeza, né? Tirei os pozinhos, só daqui a pouco eu vou limpar o chão, e a Ana tá ali, daí ela tava arrumando o quarto dela aqui pra mim, aí ela já vai dobrar a roupa, né, Ana? Fala oi. Oi. Aí confesso pra vocês que é um pouco preguiçosa, que eu tenho que tá dando as palmadas pra poder me ajudar a fazer direitinho as coisas, que pensa na preguiça. Eu tenho não. O quê, Maria? O pai bate. O pai bate se você colocar, não é, Ana? A Ana tá ligando porque tá calor. Ontem ela pegou a tomada aqui, gente, do ventilador e colocou aqui, ó, naquela extensão ali atrás, meu marido até escondeu mais. Aí nós brigamos um monte com ela, tá aí falando que o pai briga. Você que é nenenzinha e não sabe. Dobra direitinho, hein, Ana? Opa! As meninas vão tomar um leite agora, ó, com pão. Não sei se a Maria quer pão, mas a Ana quer, né? Não sei se a Maria quer, né? Não sei se a Maria quer, né? São dez e quarenta, gente. A Ana arrumou tudo o quarto dela e dobrou a roupa e guardou pra mim. Tá aí arrumando o ventilador, agora ela vai lá pentear o cabelo dela. Já tá a Maria aí fazendo arte, querendo bagunçar, né, Maria? Então, eu passei o pano na casa toda, né, como vocês viram. Então, tá já, graças a Deus, aqui pra dentro tudo limpo e organizado. Limpei os móveis aqui também, passei um paninho, né? E, como eu falei pra vocês, a área meu marido lavou ontem. Então, só varri, ó, tá limpinha, né? Só limpei aqui pra dentro mesmo. E olha a quantidade, gente, de roupa que eu tenho pra lavar. Muita roupa, mas o meu sabão em pó acabou. Isso que eu lavei roupa antes de ir. Eu não deixei roupa suja. Aí juntou toalha, muita coisa. Ó, aí tem um monte de roupa pra lavar amanhã. Então, agora eu vou lavar essa louça toda aqui, ó, que é de ontem da janta, do café da manhã, né, de hoje. Então, eu vou lavar toda essa louça aqui e já vou fazer almoço. O tio chegou! O tio! 11h25, gente, lavei toda a louça, ó, já vou guardar. Aí, aqui, ó, tô fazendo uma carne, né, uma paleta sete fritinha. Fica uma delícia, gente. Eu tempero tudo certinho. Coloco bem pouquinho a banha pra ela ir fritando. Aqui tem o feijão. Aqui é o arroz. Então, graças a Deus, ó, a pia também limpinha. O meu irmão, né, mais novo, acabou de sair daqui. Eu acho que ele vai lá no velório, né? Eu não sei se eu vou, gente, porque meu marido tá trabalhando, né? E como não é, assim, parente primeiro da gente, né? Se ele falar que vai sair, aí o patrão já fica meio assim, né? Então, aí eu não sei se eu vou. Acho que a minha mãe também vai, meu padrasto. Então, agora, esperar meu marido chegar pra gente almoçar e as meninadas tá aí, né, meninada? Fala, tava fazendo arte com meu tio. Agora nós tá aqui sentada. Oi! Coisa linda. Oi! Agora são 1h11, gente. Como vocês viram ali, a Maria acabou de dormir, né? Deitei lá pra dar mamar pra ela. Acabei dando uma cochilada também. Ela não tá aqui no sofá. Fá, Fia, né? Brincando com as coisas dela, como sempre. O ventilador tá ligado, porque aí o calorão tá grande, né? Mas na hora que eu terminei de fazer almoço, veio aquelas mosquitaliadas, porque a gente mexe com carne, que tem que pôr o ventilador pra aí sumir tudo embora, né? Aí eu vou colocar meu celular, gente, pra terminar de carregar, né? Que eu tirei pra mostrar a Maria pra vocês. Vou colocar meu celular pra terminar de carregar. Depois, mais tarde, quando a gente tomar café, eu vou lavar essa loucinha bem pouquinho só do almoço. E depois que meu celular é carregar, eu vou deitar lá no sofá, ver uns vídeos, umas coisas, né? Descansar um pouco. Aí depois eu arrumo essa casa pra mais tarde meu marido chegar, a gente ir no mercado. Porque pra limpar serviço eu tenho várias coisas, como eu falei pra vocês, né? Mas tô sem nada de produto de higiene. Até o meu detergente eu usei o último pra lavar a louça aquela hora. Então, assim, tá tudo zerado, né? Eu não tenho escolha. Amanhã mesmo, quero fazer um faxinão nessa casa. Mas antes de deitar um pouco, gente, tô aqui de novo tirando os ciscos, né? Do chão, passando um pano na sala e na cozinha. Porque, ah, esse chão com cisco eu não consigo. Tô tirando tudo de novo pra me poder deitar lá um pouco, sabe? Cheio de cisquinho, chão, né? De coisinhas que as meninas estavam brincando de massinha e coisas do almoço, né? Eu fico incomodada. Agora já são três e oito, né? Nené da mãe já acordou, né? Nené? A Ana tá aqui, cansada, que foi ali no mercadinho pra mim. Aí ela comprou aqui, ó, pra gente comer esse pãozinho, né? De leite. Tem até um resto de um pão ali que o meu marido comprou ontem. Aí aquele ali era pouco também pra nós três, né? De Ana comprou esse aqui e um pacote de iogurte. Aí vamos tomar agora, né? Fala, vamos tomar nosso café. Olha a bagunça as meninas que nada pela casa já de novo, né? Olha só, que isso. O que que você quer, Maria? Bombom. Bombom? Ela tava falando naquela hora, gente, ali pra cima, mostrando na armada, mãe, quero aquilo, quero aquilo. Não era pão vinho e iogurte, não. Era um bombom que tem aqui, ó. Tem bombom aqui na minha casa, gente. Mas vamos comer um bombom, então? Vai? Doceira. Gente, falando em bombom, em chocolate, vou abrir ali pra gente comer. Vocês acreditam que eu vim lá da casa da minha prima com vontade de comer aquela aí sobremesa que vocês viram na nossa ceia de ano novo? Vocês acreditam que eu experimentei só o pavê? Eu não comi as outras coisas porque eu não tava com vontade. Eu tava comendo um pouco lá. Eu comi de tudo, mas pouco, assim. E a sobremesa eu comi só o pavê, sabe? Depois eu cheguei em casa e fiquei pensando. Falei, nossa, que vontade de ter comido. Mas sabe que quando você não tava com vontade? Aí depois eu fiquei até contente comigo por causa disso, sabe? Então, assim, tô aprendendo me controlar um pouco, né? Mas então, agora já vou aqui, ó, comer chocolate com vocês, né? Né, Maria? A Ana tá ali comendo pão, hein? O quê? Você achou? Essas casas de bombom hoje em dia vem tanto pouco bombom, né, gente? Deus que me livre. Né, Maria? Tá passando desenho lá, ó, na sessão da tarde. Tamo aqui assistindo. Olha aqui, deixa a mãe mostrar teu dente. Olha aqui, mostra o dente. Olha o dente dela, querido. Gente, agora são seis e dez, meu marido chegou, tomou café que eu tinha feito agora há pouco pra ele, já dei banho nas meninas, ó, as meninas tá arrumada, ele tá tomando banho, aí eu vou ver se eu tomo banho rapidinho também, ou se não tomo quando eu chegar pra gente no mercado, né? E agora há pouco eu terminei de fazer a live, né, que eu vou deixar aqui nos cards pra quem não viu. Fiz uma live da tarde, aí quando eu terminei a live, fui, fiz café e já dei banho nas meninas, meu marido tá lá tomando banho, então já já a gente vai no mercado. Ó, admiro ela, porque eu não faria isso. Não é que eu não faria, eu não aguento, sabe, passo mal, ó. Sos mais, sim, eu vou te sair. Ok. 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 Vamos lá. Olha, gente, que legal o creme que eu achei. Cachos da Scala. Eu ia pegar esse aqui, maionese, mas eu vou pegar esse outro. Aí tem esse aqui, ó, que é o mesmo do shampoo que eu tô usando, mas esse aqui é de mango. O shampoo é de caju, eu gostei muito daquele shampoo também. Mas eu amei ver esse aqui, não tinha visto ainda não, vou levar esse então. O de maionese eu amo muito, mas eu vou levar isso pra experimentar. Ela fala que a mãe... A mãe não deixa não, Maria, só em casa, a mãe falou. Só em casa. Agora são 7h35, gente, acabamos de chegar em casa, as meninas dali, ó, comendo umas bolinhas de amendoim. As compras tá aqui no chão, é um pouco espalhado pra cada lugar. E eu vou encerrando esse vlog por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora eu vou arrumar todas as coisas aqui, né, vou gravar o vídeo de compra. Então é isso, gente, deixa aquele like, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.